Ele quer que você venha na igreja só para entrar, para ouvir. Ele quer que você seja um cumpridor, um cumpridor da palavra. Quando você tem que ter resultado, quando você não tem resultado. Se você vier hoje, só ouvir a palavra, você está perdendo o tempo. Você vai ver que vai se concentrar isso aqui. Olha o que diz aqui. Tiago capítulo de número 2, versículo de número 12. Tiago capítulo de número 1, versículo 12. Olha o que diz aqui, pessoal. Preste atenção. Esse cumpridor. Venha a reivindicar o homem ou mulher que suporta o quê? A provação, quer dizer, a tentação. Provação, tentação, luto de éxito. E vem contra nós. Para nos afastar de Deus. Venha a reivindicar a mulher que suporta a provação. Porque depois de ter passado a prova, recebe a prova do quê? Da Bíblia. Que o Senhor prometeu aos filhos da Bíblia. Olha as palavras. Olha a pergunta, senhora. A causa do filho vir, suportes imensas, a tentação, a provação, um mal pregado que vem contra você. Porque você não faz isso. Você recebe o quê, pessoal? A coroa da Bíblia. Que significa vitória, abenço. Aqui, aqui, nessa terra. Você vai receber a bênção aqui, nessa terra. E depois nós vamos lá no céu. Mas olha para entender essa mensagem, que é muito forte aqui. Muito mais profundo. Versículo 3. Ninguém, ao ser, tá? Diga. Sou tentado por Deus. Ah, esse negócio está acontecendo na minha vida. É Deus. É Deus que está me castigando. Você sabe por que o mal está aqui na sua vida? Vou mostrar para você. Olha aqui para mim. Olha por que o mal está aqui na sua vida. Porque você percebeu. O quê que eu fiz ali na porta? Eu avio. Você está ali na porta. Porque a pericina cai do outro lado. É porque tem uma pessoa ser atingida. Mas por que está sendo atingida? O que o mal quer na sua vida? A lê na porta. Que na vida não precisa de um lugar. É por isso que eu estou me vergonzando. Se o mal está em casa, a vida é sua. 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 Sabe por que o homossexualismo está na minha vida? Porque eu fiz a vida ali. Eu abri a porta. Temos uma vida. Não é uma vida. Acabem o peito. Quando eu fui assistindo em pornografia. Deseagem pornografia. Você está ali comigo. Assistindo essas graças. Ajuda. Estou aqui no meu nome da sua. Fecha a porta. Tem pessoas que. Não é como qualquer outra coisa que você está mexendo na sua casa, você tem que fechar a porta. O mal para na sua vida, não é porque Deus está abandonando. Foi porque você que você desejou, você que é o mal possível. Você deseja mal, você gosta de mal? Você gosta de doer? A palavra de Deus está falando, ah, não é assim, 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 não é assim. A palavra de Deus está entendendo, correta, não é assim, mas não reclame se ela tiver um pessimismo, não reclame. Eu estou tentando te ajudar, estou te perguntando a uma ótima liga para você, falando, olha, volta para Jesus enquanto entra, porque não, até o que você vai ter aqui? Porque o diabo veio para na casa do mar? Porque você está ali na porta. Porque se você se encher de Deus, Ele não vai entrar em cima. A Bíblia fala que quando o demônio expulso para a pessoa, Ele sai da campanha com as águas. E o demônio fala, voltarei lá longe. Você encontra a casa vazia com a porta aberta? Ele entra. E agora não entra mais só ali, ele está jogando mais um efeito, sete, agora não são oito, mais um efeito, ele planta a vida da pessoa. Quer dizer, o mal foi expulso para a sua vida. O preguiço diz aqui, você tira a pessoa da lâmpada, traz ela, traz ela no pulau lá, né? Pega o corpo, traz ela lá no pulau, dá no palimbeiro, aí você solta o pulau de novo quando é que o pulau volta. Olha o meu passado, eu não sei o pulau, não sei o pulau. Você vê que o pulau fica na igreja? Aqui a gente não vai ouvir a palavra, como você sabe que a porta é demônio de novo. Só que você não fala duas palavras. Você faz parte de tudo. Você volta a ter água, você volta a ter acordo. Você volta para a polungrafia, você volta para a prostituição, você volta para o tim, você volta para o laço de Jesus, como ele paga. Olha só, fica dentro da loja do povo, fica falando da vida dele, fica se movendo tudo errado, coisa que não deve. Fala aí, você chega aqui e não me faz a palavra, quando você sai da porta, você chama o demônio, o povo está sabendo. Até minha igreja vier aqui com a infestão de novo, eu não me aguento na praia. Poxa, você foi liberta de demônio? Não, o demônio passou do pulau, o pulau é você, o pulau é você, o pulau é o pulau. Ah, passou a dizer que o demônio não faz nada, não, ele faz. Ele está fazendo a sabedoria, você está abrindo a sabedoria. Quem está indo para a sabedoria? Quem está indo para a sabedoria? O irmão, vou falar a verdade. Então, o demônio que faz a droga, você leva a um trafimido da linha da pessoa? A droga mesmo de mãe, e quando? Tem medo da linha da pessoa? Não, a pessoa que vai lá com o cara, e vai vir ó, e chega lá. Quem está indo atrás da droga? Quem está indo lá atrás do seu atormento com a homografia? Quem está indo lá atrás do seu atormento com a homografia? Você já vai vir não? É você que está procurando sites e colocado lá em casa do seu atormento. Você está entendendo? Quem está procurando para você? Não é o demônio que está indo dentro de você, é você que está indo dentro de mim. Passou? Isso é pesado. Mas é de novo isso. Não é o demônio que está indo dentro de você, é você que está indo dentro de mim. Você que está indo dentro de mim, você que está indo dentro de mim, não quer fazer nada, não quer confiar. Ah, agora Deus, eu quero que não fosse não, mas eu posso ir, eu não tenho a vida de ficar assim, não, eu tenho que ficar sem medo. Eu não tenho que ficar sem medo, eu não tenho que ficar sem medo, eu não tenho que ficar sem medo, eu não tenho que ficar sem trair, minha mulher, sem travesti, eu não tenho que dar vontade de cair, chega e fica em cima, lá de mim, eu não caio bem, cara. É você que está em cima do mal, é você que joga o mal, e é por isso que o mal acontece. Maurício, não sei o mal, não sei o mal, é você que é todo mundo, não sei o mal, é você que está falando do mundo, você fica porrago de tudo. Ah, mas eu tenho que ver, você não gosta do mundo, é mais, mas é chato, sou chato porque eu tenho coragem de ficar lá minha lá, sou chato porque eu estou mandando você ficar com a gravação, sou chato porque eu estou mandando você parar de ficar mentindo, sou chato porque eu estou falando você parar de ser eu achado, olha isso aqui, eu vou gravar o caldo para eu passar aqui, olha, ninguém, ao ser tentado desse, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele ninguém tenta, cada um, por ele, para ele, cada um, por ele, é tentado, por sua própria, o que ele quer dizer, o que ele quer dizer, mais só o que? Um, qual diz? O que que é comiça? O que que é comiça, pessoal? Desejar vontade, desejo vontade, eu desejo, eu quero mal, eu quero querir nada, eu quero gostar de mim, eu quero usar rolos, eu quero ir à pasta da igreja, o que é que é essa passada da igreja? Por que eu quero fazer isso? Tá vendo? Eu quero desobedecer por que eu quero fazer isso? Entende, pessoal? É a pessoa que, comissão, é tentar com os nossos desejos dela. É a pessoa que desejou. Fazer algo de errado. É a pessoa que gosta de ser digno. É a pessoa que gosta de negar, né? É a pessoa que gosta de ser digno. Eu não vou desobedecer. Rapaz, eu vou escorar lá. A minha vida não vou beber assim. É, eu gosto do que eu quero. Aí você faz o que quer. Hora, você vai andar embora. Não tem tempo. Eu quero ver agora. Você está muito ensinando agora. Eu não vou fazer o que quer. Eu não vou beber sem paz de nada. Eu não vou beber sem paz de nada. Isso é tudo. Eu não vou beber sem paz de nada. Olha aí. Eu passei pra ver. Olha aí. O pastor escala, e ele tem um homem que não faz esse povo. Quem levou com o masércio? É aqui. Deus. E quando o povo chega ao amaldiço, o que aconteceu no povo? O que acontece com o povo? Ele está sempre andando com a comunidade? Aí eu quero que ele trocarem com os livros. Aí eu posso matar aí os outros profetas. É prender esses meus profetas. Estou aqui tentando ajudar você Não sou seu inimigo Seu inimigo é satanás Ele que veio Ele foi a mensagem da sua alma Eu estou aqui sendo transmissagem de Deus Tentando ajudar você A te alegrar Porque o que está de novo para vir na sua vida Se você não acordar É a barra que é Cristo Está para vir para você Se você não acordar Já o que está parado É o diabólico Por isso eu estou dizendo Você que não veja os carinhos Na barra que passa a Cristo Você tem que ver o que está de novo É a barra que está de novo Só o inimigo Só o inimigo fortalece O povo é a pessoa de mim Quarta-feira tem mais gestionais Sexta-feira tem o povo de buscar Irmãos, só o inimigo É a barra que está de novo Se vai para a igreja Vai para a sua loja Dá uma afetação Vai ver se só quer um domingo Ou um domingo Para a igreja Você vai para a igreja Você vai para a igreja Você vai para a igreja Se não tem o domingo Para a igreja Você só vai para o domingo Para a igreja E tem o ar de dizer Quando o domingo vem Irmãos, nós temos que ficar de cedo A igreja De sete de leia Depois você vai de cedo Três da tarde De sete para a noite Você não tem um momento Para a igreja Buscar Deus Pelo amor de Deus O que você está fazendo a sua vida? Você está jogando Um rabo de Deus Por isso você está tendo que for Você vai de seu pecado Porque só um dia Só um dia Só um dia Não é só um nada A Bíblia não tem apenas um ouvinte A Bíblia aqui é um praticador Mas você não tem um praticador Trabalhado Só pode vir no domingo Está certo? Vem para o pessoal Só no domingo Está certo? Você vai para a escola Você vai para a faculdade Vai ver se só vem Será que é só Só um dia Deus merece ser Trituado por você? Só um dia Deus merece ser Trituado por você? Eu tenho certeza Está vendo Você está relacionado Com a sua mente Estou Está vendo Por que você está caindo? Está vendo Por que você está se envolvendo Com duas crianças Se envolviam E a sua está se envolvendo E a sua situação Não está ficando pior Você está distanciando Eu tenho certeza E essa história Escreve Informando a morte A gente Fica a ver E a gente Fica a ver A gente Fica a ver Tudo o que Perdi Tudo o que Fica a ver Se sendo E a gente Hoje Tá Confesso É como se ele sabe fazer mais do lado Amém? Pode Voltando aqui, irmãos Amém Ele fala mais, olha só Olha só Cada um versículo 14 Porém é tentado Com sua própria obiça Quando está Quando está Através Quando esta Guardar e o seguinte Quer dizer Você está caindo pela sua própria vontade Desejo de fazer o que é errado Você está caindo pelo seu próprio desejo De ver e fazer o que é errado Aí tem 5 quilos Depois de haver Depois de haver Depois de haver Esse desejo concebido O que significa a palavra concebido, pessoal? Praticado Praticado Quando você pratica o presente de uma palavra no seu coração Olha o que acontece Futsu! Futsu! Olha o que vem aqui Dome não, gente Dome não 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 Mas você está dizendo É passando por todo mundo Você trabalha Porque ontem deu uma virgínia Não estava na virgem euxtens salvação Então por favor Eu não aceito ser bonito Eu estava no virgem e era ontem Que é madrugado Sem Nine H??? Até amanhã Eu chegava aqui Tem ins�ida na manhã Esse é da manhã Então por favor Não позволja falar a palavra O mais sem engrava alvar Você que requer Mas na hora da palavra Respeto Não posso fazer isso Respeto para com Deus não, respeita com Deus com a palavra Deus é palavra, palavra é Deus não dorme aqui não olha meu irmão, está saindo não, 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 não se está com sono, dá um cabelo ou se o irmão ainda vai lá, pega uma gelada, joga um pouco, não dá os amigos que há para fazer você vir, não, 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 respeita com Deus hoje o pessoal está levando a sua brincadeira, está sentando a palavra de Deus, pegando essa família mas não é difícil, está lá no whatsapp está lá facebook está lá na pornografia às vezes vai ter me falta nem assim, que é assim mas na hora da palavra nós orar nossa, você está devolando nossa, para o amor, para o amor você está vendo, a sua carinha também é mais difícil sua carga é mais que é carinha, você não é mais que é orar mas o nosso Espírito tem mais Deus, nosso Espírito está na hora da força da terra faz a vontade do Espírito faz a vontade do Espírito voltando aqui a palavra de Deus, olha só e diz aqui depois de haver depois de haver o esse depois de haver o desejo de conseguir olha só depois de haver esse o desejo de conseguir dá a luz ao quê? ao pecado a pessoa liga a vida, né e aí dá a luz ao quê? e o pecado é sempre consumar, é sempre catificar que sabe sabendo que tem muitos pastores obreiros amiguitos irmãos da igreja morrendo na fé pecado estão se nataídos estão praticando estão sabendo porque as coisas de Deus deixar vai acontecer agora porque que morre dentro de você o pecado de mal o pecado de mal salário do pecado de mal aquilo porque tem crente que se ajudam, que ele se acreditou mas porque ele tem a chave como ele tem a fala o demônio está ficando no mundo porque ele tem a fala porque aquele que põe a mão na água ele não pode olhar para onde? porque olhar para o ar olhar para Deus é uma palavra infinita mas olhar para trás então o que acontece com a mulher de novo com a mulher para trás Deus falou, não olhe para trás o que aconteceu com a mulher de novo quando olhe para trás? o que aconteceu com a mulher de novo? sabe o que? o que aconteceu com a mulher de novo? morreu a mãe quantas pessoas estão na condição de ser chamada? e deixou-se que você Cada dia que passa, em vez de você se aproximar mais de Deus, você vai se aproximar. Irmão, qual é o certo? A gente vai sendo que fica em uma mão na festa. E tem mais anos, na igreja, a presença de Deus. A gente tem que buscar mais ou diminuir mais? Mais! E por que você está aqui no clima? Por que você está aqui no clima? Por que você está aqui no clima? Por que você deixou no clima na quarta, na sexta? Por que? Por que você não tem que buscar mais? Por que você não lembra mais a Bíblia em casa? Só ali eu não tenho que ir para a igreja. Está vendo, irmãos? Mas tem vezes, tem pessoas que não querem um pastor que está falando isso. Você quer um pastor que passa na sua igreja? Vendo a igreja, eu sei que você estava com medo. Continue pecando, continue fazendo isso. Continuar não querendo, não continue fazendo isso. Quer dizer, não está querendo não, irmãos. Eu quero que a sua alma vá para o céu aqui. Glória a Deus! Se for para essa igreja que está fazendo, porque eu estou falando a verdade, eu estou falando a verdade. Ela vai ficar. Eu não vou deixar de falar a verdade. E se você quiser sair aqui, você não importa o meu pedágio, você pode sair. Mas a igreja vai pegar a palavra de Deus. Porque tem gente que quer ir em pastor e querer ir a cheia. Mas a gente não está preocupada para onde vai estar a aula. Estou preocupado com o que vai estar a aula. Olha aqui para mim, seja sincero. Não responda somente. Se você morrer agora, será que você não morre? Se você morrer, não decidir responder. Eu não quero que você responda. Eu quero que você responda. Eu quero que você responda. Eu vou para mim. E que seja feita a vontade. Se eu para ele, eu ir agora, eu vou. E vou de novo. Vou para mim. E você, vai de novo, vai para mim. Ou não? Pastor, ele não vai de novo. Ele não vai para mim. 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 Mas você não vai dizer que pastor, ele tem dois pregados para o inferno. O senhor não deve ser o inferno. E a Bíblia que fala do inferno. E aquela coisa que você vai ver que ela vai falar. Não sou eu. É a Bíblia que vai falar. A Bíblia fala do santo, o valor e o inferno. Precadores e vossos. Levem os instrumentos também. Levem que Deus aboram. Mas levem os coisas. Não pensem que você vai ficar aqui. Porque você tem que entender. O pau que é gênio. A Bíblia foi assim. Vamos lá. Seu seguinte, pessoal. Olha o que diz mais aqui a palavra do nosso texto. Versículo. É... Raimundo. Depois. Havendo esse. Diz ele conseguido dar luz ao pecado. E o pecado consumado. Ele já era o que, pessoal? Ele já era o que? Morte. Necessar. Igual sanção, né? Sanção é o que a gente se envolver com a prostituição. Na vida. Perdeu a visão. Então, desde que começa a se envolver com o pecado. Ele pede a visão. Né? E ele também pede o que? A força. Ele não tem força pra orar. Ele pede... Não. Após eu vou perder. Eu vou estar todo dia agora. Começa. Feito comigo. Feito a parte. Feito a parte. Feito a parte. Na outra semana já para. O diabo começa em um dia de novo. Na pornografia. Na escrita errada. No óleo. Na máquina. Na cor. O mundo relaxa. Preparar e mexer. Para de orar. Para de ir à vida. Aí o mal não faz o modo. Você tem que ter consciência. Você começa a deixar hoje. Fica firme. Fica firme. Tem gente que veio. Semana aí passada. Tem gente que veio. Vê o quarto. Vê o sexta. Mas não. A rapaz. Semana hora não. Você tem que não se lancer. Toda semana. Quem quer que me diga a minha salvação. Falou. Seu compromisso não é bom. Faz tudo. Não venha aqui para me agradar. Não venha. Vem aqui para agradar a Deus. Se for para você vir para me agradar. Não venha. Não venha-se. Eu estou aqui para agradar. Dizem vocês também. Eu estou aqui para agradar o socorro. Façam o metálogo. Não venha-se. Não quero ser venha aqui para agradar. Ou não para agradar. Quem é geral não. Você tem que vir aqui para agradar. Se for para agradar a Deus. Não venha. Se for para agradar a Deus. 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 Meus amados irmãos Está vendo? Quem é que está se lembrando? Você que tem que ir para ele A qual eu ia falar Está sendo aquele vendedor na sala Você está se lembrando O melhor que você nem conhece Aquele que você está se lembrando Ele está lá Uma hora está com Deus Uma hora está com o diabo Agora estou com Deus Agora estou com o diabo Agora estou com Deus Uma hora estou com a polícia Uma hora estou com uma poligrafia Agora estou com o ódio Fica com a palavra Fica com Deus Não fica orçando Lá e cá não Errou Lá e cá errou Vou tomar jeito Não vai jeito Não fica lá e cá Vem cá lá e cá Volta para aquela palavra De Deus Ele fala Não vou se entender Esses meus amados irmãos Toda boa Toda Bom perfeito É lá no alto Quer dizer Ele é de Deus Tudo que é comente Deus Descendo Do Pai De quem? Nas luzes Ele fala Tudo que é perfeito Tudo que é comente De quem? Não se tem algo de errado Algo de ruim na sua vida Não é de Deus É de Deus E a você E a você O que é comente É de Deus O que é comente O que é comente O que é comente O que é comente Ele recebe Você que volta Hoje O Pai Se está sentando Seu filho Pessoal Recebe Você que volta Vem pra mim Volta E o pedreiro Eu já Estava Para destruir Você Não vai ter mais gente Eu sou Seu irmão Eu vou Jogar Essas pessoas Para que algo Pior Não aconteça E você Vem uma Bacala Por toda A eternidade Tem gente Que estava Falando Com vocês Outros Mas tem Que se não Parar Você vai Parar E Felizmente Sofre Lá Aos Seus Vãos Pastor Você já foi No inferno Irmãos Eu nunca Foi Ele também Mas A palavra Que Deus Está falando É dentro Daquilo Porque Tudo Que ela Diz Está sempre Nos livros Ela não Está Ela não Está Para salvar Fale E aí O que Que parou A palavra Não é Falando As coisas Tudo Está Acontecendo Aí A palavra Já Está Se Jesus Está Voltando Olha O que Não Passaram Jesus Está Voltando Vai Voltar Em uma Hora Que Ninguém Espera Mas Você Se Preparar E Diz Mais Aqui Olha Só Segundo Toda Sua Voluntária Ele Nos Gerou Pela Sua Palavra Da Verdade A Palavra De Deus É Verdade A Palavra Ele falava Assim Tudo O que Ele Fala É Verdade Essa Bíblia Fala Que Existe Deus Você Quer Morrer Para Conhecer O inferno Você Quer Morrer Estão Se Para Conhecer O inferno Você Está Tinha oportunidade De De Vem Para Pelo 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 Não Deixa A gente Fala Falando Se Mostra O Pelo Não Aquele Pelo Vai Dar O Pelo Você Aquele Pelo Vai Dar O Pelo Você Aquela Pessoa Não Pessoa Legal E Já Tem Toda Aqui Na Rua Se Encontra E Pelo Pelo Se envolve com a palavra É importante É a palavra de Deus E a palavra de Deus é isso Ele que está falando de você Aproveita agora E você Para você para a palavra Consegui Segundo a sua vontade Ele nos gerou pela sua palavra Para que fôssemos Como os primeiros Frutos E ele Olha só a atenção Deus quer que você frutar frutos Ele quer que você dê frutos bons Agradados Ele quer que você seja uma pessoa feliz Ele quer que você seja uma pessoa feliz Só de viver De você Versículo 19 Sabe isto Olha só Sabe isto Meus amados irmãos Todo homem E toda mulher Sejam prontos para Sejam prontos para Sejam prontos para E Davi fala o que Não tem jeito que a gente Para falar uma coisa Eu estou falando assim Eu estou falando assim Eu estou falando assim A pessoa que Ela fala antes Ela é pura Ela é pura Porque ela vai Responder assim Eu tenho que responder Por que Está sendo Espera a pessoa falar Ouça em ele Depois você Tem pessoas aqui Que eu estou pregando a palavra Você quer me condenar Antes de eu Desconto Outro entendimento E a ideia Que Deus está colocando Meu vazão Para passar para você Tem gente que quer me condenar Não está nem a pregação Terminada Já quer me condenar Ela nem falou Com alguém Quem é que Deus está Com uma velha Já quer me condenar Ela não para 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 me condenar Ela fala Ah, ah, ah Já me amava A velha foi indígena E ela me condena Quer dizer A pessoa está fazendo Coisa errada Eu estou Eu estou Sempre repreendido É É Amarrado Amarrado Porque eu não amarrado Por que Você é assim Você não vai conseguir Amarrado Porque eu estou Na verdade Quem está na verdade Não quer amarrado Quem está na mentira Não precisa estar amarrado Quem está no pecado Já está amarrado Com o teatro Mas quem está na palavra Está liberto Eu estou liberto Mas já está me amarrado Não é Mas já está me amarrado Não é Não é Não é Não é Porque eu estou com Deus Eu estou com a palavra Por mais que o Exército Me cercasse Eu não temeria Porque o Senhor está comigo E ainda que eu andasse Que imbado na sua na mão Eu não tive mal nenhum Porque Deus está no meio Pastor Como é que eu sei Que eu estou Deixar comigo Então você deixa O texto de errado Ele está na palavra Deus está no meio Mas se Deus está querendo E continua falando De errado Você está com o diabo E você quer estar com ele Porque Deus faz Então é verdade Que é que eu estou com o diabo Que eu estou com o diabo Quem é o pai do diabo Quem é o pai do diabo Eu sei que eu estou com o diabo Eu sei que você está com o diabo Porque Deus é o pai da verdade Então é que eu estou com o diabo Então se você é Deus Ande com a verdade E o que é a verdade Eu falo em Deus E o que é que Deus fala na verdade Uma hora e um tempo Eu não vou pedir Eu não convívio não Não me engança 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 E diz mais aqui A palavra do nosso irmão Versículo 9 Sabendo isso, meus amados irmãos Todo homem e toda mulher Seja de novo para ouvir Cardio para falar E tardio para pinares Tem gente que qualquer coisa Ela pega Se eu pego aqui uma palavra Pregando em conta da coisa errada Ela já fica e acha que ela está no meio Ela fica Não pode um pastor pregar no seguinte Como é que pode um pastor falar no seguinte Sabe por que você fala isso? Porque você ouviu o livro Você deixou muito tempo de ler o livro E quem ouviu o livro é que esquece Você sabia disso, irmão? Quem ouviu o livro esquece O Espírito Santo Lera a palavra Só quando ela Leia tudo Pratica Mas se ela não ouviu mais, não pratica mais É não esquece Até que ela consabida, consabida de como Quem já quer ver Faça o texto, aquele presente que você sabe Como você sabe mais Você que está afastado, você que está afastado Mas o caderninho vai estar afastado Não precisa Se você falar com ele Você já deve esquecer Ele se deixou de falar E deixou de viver Na cara de cima Tem dia que ela se esquece De Deus Se não Esquece Como assim? Você chegou aqui na cerveja Com uma derrota total Tem gente que chegou aqui Tem gente que chegou aqui De coxa de puta A coxa de puta Eu cheguei sempre que ele Na igreja Cheguei sempre que ele Eu era que eu cheguei Mas eu nunca me esqueço Na única vez É por isso que eu faço E achou que eu falava Que eu fui um exemplo Para não me esquecer Porque toda vez que tem meu aluno Uma tentação do diabo Para me tirar Da outra vez E eu te lembro Mas já esqueceu Que Deus falou Você está se apaixonando E não vem na paz dele Só quer ver no domingo Você já esqueceu Você só vem no domingo Mas quando você estava com câncer Você estava todo o tempo Ele estava buscando a ajuda de Deus Deus falou com você Você só quer ver no domingo Tem no domingo Que você não vem E ainda tem no domingo O que? Qualquer o medo A gente está em uma praia Com essa Eu pergunto Quando você ia vir Embora Tem no domingo Mas a gente ia ajudar Eu sou assim Lá na praia Da igreja E ele vai ver A igreja Que isso vai acabar Em toda a praia Tem uma igreja Eu não tenho Vá comigo Vai ficar Agora não tem E a igreja Vai ficar Vai Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar E vai A nossa A igreja E vai A minha A minha A minha A minha Você vai Contigo A minha A minha Convide Deus Está com você Em cima do mundo Porque você e nós Tem gente aqui Que você é muito Covarde Tem gente aqui Que você Acabalha Sabe por quê? Você só vai Convidar Deus Por um momento Muito a sua vida Quando tem uma Luta Com problema Você vai Me ajuda Chega Você vai Você vai Convidar Isso Nos momentos Da sua vida Você está Contorando Deus Você é triste Só para Levar De Deus Um momento Com 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 Sensitivo De Deus Mas quando Você está Feliz Aérea Pulando Sauditando Chegou Que o dinheiro De um Moço Você Quero Que Com Tem gente que começa a ser um gênero Um gênero A bolada de gênero Em vez de agradecer desde agora Fica com a igreja A primeira vez que ele padece É a minha questão para o amor de Deus Vem, irmão Está vendo que são as pessoas unidas E muita gente que nós Se esqueceram do Deus Que tiram você até me dar Na nossa sala Na nossa gênera Vem se eu não estava achando O meu cidadinho divino O normal É que toda missão Se preze Se preze Ele não está entendendo O que ele tem que fazer Você está aqui hoje Qual a primeira reflexão Que ele faz no dia Qual a primeira reflexão Café Vai ser Vai acontecer A fé A luz Se põe O que ele tem que fazer Isso abre O que ele tem que fazer Esse leite não vai ficar Esse leite vai dar luz A o que ele tem que fazer O que ele tem que fazer A sua vida Vai vir Vai vir A interação Você não vai conseguir Vai vir Vai vir Vai vir Você vai conseguir Você vai Cai Você vai Vai vir Você vai Você vai Vai vir Um homem Você vai Você vai Você vai Você vai Você vai Você vai Vai Você Todo O que ele Se não Você vai Ele vai Ficar Propenso Ele fica Propenso Para ceder Quando a pessoa Tem uma vida A sua saúde Uma hora Ela vai Sempre Pensa Pegar Uma Trânsito E A Outra Se Pensa Você tem que se alimentar Bem Tem que Pensa 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 Então Voltei A minha Palavra O Senhor Peça A Se Pensa Pensa Pois A ira Do Homestude Da Mulher Não Opera A Justiça De Cristo Deus Não Opera A Na Ilha Você vai Fazer Cozer A Ilha Você vai Fazer Coisa Que Você Vai Fazer Sempre Cabe Cabe Você Pera Cabe 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 Que Vê Cabe 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 Volte Se Pega Volte Feliz Cabe Hora Vê Vê e aí começou a trabalhar, conseguiu colocar um sofá, despedir, toda a família ficou feliz. Tinha um filho de dois anos, quase nessa catéria. E aí o pai saiu para trabalhar, foi pela balança, e a criança, de dois anos, entrou para a catéria, sabe que a criança é como uma coisa, e encontrou uma jovem, a criança. Tenta certa forma que a criança foi um sofá. Quando tiver que compensar a gente até, a primeira é a chanta, e a segunda é a chanta. A criança deixou seu pai de marazena, pontalhada, rasgada. Quando a irmã foi vindo, mas quem do seu pai vai me matar? Irmãos, como o pai chegou, ele deixou a ilha numa conta dele. Ele agiu, não agiu racional, ele agiu com a ilha, com a cabeça fixa. Ele pegou, pegava o palco de uma palmatória e começou a dar uma criança, e ele fez ali, não, ele não fosse. Não é rápido, essa é a religião do filho. Mas sabe que ele ainda não deixou ele, ele tinha as consequências, ele tinha as forças. Então ele começou batendo, estava batendo, muito monstro. Ele estava batendo com toda a força e ele pedia a dar uma daquela criança. O pessoal começou, o pessoal faz o mesmo dinheiro, e ele traz um aplauso, ainda, e a irmã falou, para, para, ele dormiu, para, 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 para. A mão da criança ficando roja, ficando preta. Foi mesmo, mas ele acabou depois do meu tempo. A mãe mudou o dinheiro, no outro dia, a mãe mudou o dinheiro, a mãe mudou o dinheiro, e a mãe mudou o dinheiro, e o dinheiro, e o dinheiro, e o dinheiro, a mãe se abençoe, e a mãe mudou a ir no hospital. Chegou no hospital, e ele falou, MÃE! O que você fez, mãe? O que ele mudou? Mãe, é uma notícia muito atidada. Não tem que apontar, duas mãos da criança. Eu prevenho. O sangue que faz de lá, para descontar, aconteceu por dentro. E que agora, quando passaram, ela não faz o problema. Ela não comprou, duas mãos da criança. Ela teve que acertar, tem que acertar com eles. Tem que acertar com eles. Tem que acertar com eles. E ele fez assim. Aí, o pai veio com a reação da vida. Quando chegou, ele estava, ele estava no parque, para não desfachar. Um parque, todo dia desfachar. Assim, ele estava, ele estava, ele estava, mas quando viu o pai na porta, deu esse exame. O pai, o pai deixou, você acabou. Você vê que criança, o pai, a criança, ele estava, ele estava, em casa, Veracul. Ela estava e scostando com o pai. espera aí, ele já esqueceu. Ele tinha esquecido. E them orac hypers. Alguém pode丹ão pra gente.. Ah, não esquece a Deus! Deixe pra lá, iria pra lá, ele ia pra trás. Meu filho, eu vou. Tá bom pai. Pai, quando chega a matar pai, se eu devolvo minhas mãezinhas meu Deus e eu que foi pancar o pai o pai sacava de braço estava no hospital, foi para casa pegou a arma e ele deu o tiro das faradas que burrice que burrice só para outra loucura loucura fazer paz loucura loucura ele que conserta, não é um outro outro erro porque a bagulha foi para o homem solteiro e filho defespeito agora para ser idade que nunca deixou de passar deveria ficar bem capaz de fazer paz não é? não estaria destruindo necessidade da esposa mas ele não abriu a realidade ele abriu a verdade e a bagunção muitas pessoas na vida a verdade se afasta dele quando o pastor pega um posto não vou voltar na carreira dele não vou estudar essa palavra mas você tem que deixar a verdade para que a família faleceu não seria que a verdade a verdade é a verdade e a verdade não é a verdade você fez algo errado mas que ele consiga nada nem se voltar para a vida depois da vida não se ir contra a vida Deus não tem nada de calma para você ele nunca mais fez isso tem nada que ele nunca tem nada para a condição foi você que está caindo com o seu próprio medo tentando do outro comissão não eu não estou preocupado com você eu sou do Espírito todo o sofrimento sexual hoje é tudo é simples não é? você que deixou tentando entrar no seu amigo você que abriu o coração do mal é caro com ele ele fala aqui em uma justiça que eu faço essa expressão reciclo de número 20 pois aí o nome da mulher não opera a justiça pelo que descondendo hoje de toda a humildade e de todo o vestígio do mal receber como ansiante a palavra de voz implantada a qual é a qual que pode a qual é poderosa para a luz e salva então cadê cadê meu o maior é que você por favor pega a atenção do meu celular que eu quero a tradição dessa parte aqui eu gostei da tradição da parte da sua olha o que eu quero falar o dito o nome de Jesus é viz apoiar do lado apoiar do lado apoiar do lado mostrar essa relação por isso rejeitando toda a humildade o mal tem na nossa vida porque a gente está recebendo ao invés de rejeitar quer dizer o Espírito Santo a palavra de Deus a gente rejeita mas o diabo e o pecado a gente está recebendo você está vendo com as coisas que eu estou inventando pessoal você está vendo com as coisas que eu estou inventando você cristão antigamente rejeitava o mal e recebia a Deus e o Espírito Santo agora não você rejeita a Deus rejeita a santidade está recebendo agora aceitando o teatro e o pecado na sua vida você está vendo com as coisas mudando os valores para se rever agora o que você não lembra é ser homem agora vamos trabalhar a trilogia de dinheiro que agora nós podemos ver em casa esse é o vítima rejeitando toda a humildade o que foi que eu disse ódio raiva angor pornografia sensualidade rebeldia teimosia desobitiência e outras possibilidades mais droga maconha cocaína tráfrica na xixi falar da vitaleia não dá que mentira cocaína para mais outro aí fica por outra roupa quando passar na frente da minha edição do seu José lá você está derrindo lá no seu José lá na do seu José você passa por outra roupa quando passar na frente da mulher ali foi o meu irmão para falar para o seu José o seu José vai precisar o seu José vai de família para apagar a pessoa é daquilo que a pessoa sobrevive para apagar a pessoa que você está vivendo aí você olha polícia rejeitando toda a mudança e super fulgidade de malícia recebendo com ansiedade a palavra em voz de ser cara tá vendo Deus vai enxergar você a palavra pra que ela tinha muita mudança se você deixar a palavra de Deus em casa ela tinha perdido disso de você receba a palavra de Deus e deixe seu trecho relaxado você que está para relaxar deixe de ser relaxado maldito que faz a vida de Deus relaxada bem deixe de ser relaxado e vamos fazer a vida de felicidade mais ainda hoje 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 tem a partir de Deus em casa com chuva ou sem chuva nós vamos ter organizado amém amém pessoal às vezes você fica a chuva mas passece como você com os baixos para sentar um cara para o plano para que venha para que venha para que venha na metade você está na parte de uma que ele vai fazer o problema para vir para ele sempre que coisa virou crente açúcar que derrete para os jovens que ele acha que derrete vai para que venha chato o que tem pastor volta com a sacola plástica faz como Janine da mesma que ele vai levantando a sacola plástica em cima ela vem com a missão aqui vai ver se eu vem para chegar assim com o Janine novo tem um pontinho grande você levanta na natalista já bota a sacola mas chega ele está lá de não porque é não é doido mas nada para que ela faz ó você está aqui para que a perfeita não tem faz ó uma diferença se Jesus voltar onde tiver a gente e aí pode desculpa 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 isso está chovendo você não estava aqui o sorrom porque estava chovendo assim e aquela vaga você está dançando para a vaga está cheia de não sei lá não está cheia de lá esse cheia de lá dançando quem está dançando lá lá no sorriso na vida fala melhor você vai dançando a lâmara também está por isso está c está é a que está Quem é a danção do Cerecha, o Cerechão primeiro dizia, chuva, você vai na Cerecha, quem é a danção do Cerecha, a lá, começar a dançar o Cerecha, a lá, e a chuva do meio, não quero pra cima, na água do céu, quando aceita Jesus, tudo que não comeu, se choveu, não tiver Cristo, nada é difícil. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, ele não dá pra nós o Espírito de covardia, o Espírito de covardia, mas o Espírito de Deus, os três da igreja estão assumindo o Espírito de covardia, os três de Deus estão assumindo o Espírito de covardia, eu estou mentindo, igreja, eu estou falando a merda, olha para os lentes do passado, Olha para Daniel, que enfrentou os leões, não vai chover a festa não, ele enfrentou leões, olha para o seteque, o mesagre do inimigo, enfrentou o forneio de fogo, não vai chover, 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 não A gente junta sobre neve, como que é ser o ferreiro, ferreiro dos cristões. Mas fazia todo tipo de tortura com os cristãos. Vigava os cristões naquela que chegava lá. Chegava aquela técnica, aquele paladelo. Quem já ouviu falar técnico de paladelo? Pegava uma lança enorme e grande, segurava os cristãos na glória, e empurraram essa lança entre os seres humanos, correndo abaixo de humanos, para saírem na cabeça. Eles viram e deixavam isso ficar, para todo mundo ver. Tem que seguir-se a Cristo, tem que seguir-se a Deus e acabar daquele jeito. Mas os cristãos, mesmo que eles não pararam nos caras. E você vê uma chiquinha, deixa vir para eles. Você vê um homem safado, ceremônico, lá em cima de você, e você deixa os meus cabelos para ficar com seus sapados, ceremônico. Você deixa os meus cabelos para ficar com seus sapados, ceremônico, e depois vai montar a porta em você. Quantas pessoas saem dentro do que conheceu o cara lá fora, conheceu a mulher lá fora e abandonou a Jesus. E você vai tomar conta também. Porque quem cai em Deus, quem cai em Deus, será caído. Sabe por que eu falo isso? Eu vejo que muitos cristãos, saem daqui, e vêm conversar com o mundo, e você tem que tomar fogo de volta lá fora, e se envolver com Deus. É isso que o mundo tem para você. A Bíblia fala disso, que quando o salve não sabe mais, o que não sabe mais, só serve para ser lançado fora, e nada mais mais. É isso que você pede aos 300, com o seu salve, o Espírito Santo. Só vai ser servido, homem, para ser cristal, com o que ele te devolve uma pancha, que ele te chama fora. Para você aprender, valorizar, que Deus te valoriza, Deus te chama, Deus te chama, não é de princesa, homem, Deus chama você de príncipe. mas você está rejeitando, que ele te chama, como um vice, como um vice, para realmente receber um cargo, que vai te tratar com uma vagabunda, para receber uma mulher, que vai te tratar com um cafajeste. você está rolando com Deus, por pessoas que não estão bem com você. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Voltando aqui, pessoal. Olha o que diz mais aqui, ó. Receba com você essa palavra, sem enxergar em você. a qual pode salvar a vossa, porque se você não quiser, receber essa palavra, isso aqui você tem que receber, ela salva a sua alma, porque se você não receber, se você não será salva, se você não será salva, vai para onde? Quem não é salva, não vai para onde? Mas essa palavra pode salvar a sua alma. Eu não posso, eu não posso salvar você. Olha o que a pessoa vai fazer, nem eu, nem eu, nem eu posso te salvar. Agora mostra aqui, só você pode se salvar. Deixando essa palavra, se enxergar em você. Agora deixa de estar com você. Nada que não fosse por isso. É como assim não. Versículo 22. Dizendo, olha aí, o que? Essa é a atenção aqui. Dizendo hoje. Dizendo o que? Vocês respondem. Eu não ouvi mais voz. Eu não ouvi mais voz. Cumpridor do que? Cumpridor do que? Olha a pergunta passada, e é isso que você disse. É o cumpridor da palavra. Cumpridor do que? 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 na palavra, não somente ouvinte, ele não é grande a voz, tá vendo, quem vem só pra igreja, tá ouvindo e ligado, você tá enganando o seu, e até hoje eu vou falar uma palavra menor de nada, você tá ouvindo essa palavra aqui, a sua ouvida, a sua ouvida, o que é que a vida quer que você seja, não, hoje tem o evangelismo, e nós temos que entender o que? evangelizar, ah, mas eu sou o evangelismo partidão, o preceção fez, passou perguntando, se precisava, ir para todo mundo, ele succeede, ele falou, pastores e Faberios, ir para todo mundo, ele não falou nada, ele falou, id por mundo, quer dizer, está errada туz, ele nem ele disse, ou não quero pastor, ele falou id por todo mundo, empregada com você toda, hoje é aquele verdadeiro na algo, olha aí給 corona, você ver Engineiz, Diga Senhor Jesus e a razão do teu bem é o amor pelas almas. Quando é que você vai ser com ele pessoal? Isso é sinal de que? É sinal de que? Tudo é sinal de que? De que? É sinal de que? Amor? Amor? Amor por que? Pelas almas. De todo o que é sinal de que é Jesus. O que significa a palavra cristão? Alguém sabe? Quem vem trabalhar nesse nome? Cristão. Amor? Amor. Perfeito de Cristo? Ou parecendo com Cristo. Se somos parecidos com Cristo, se Cristo tem amor pelas almas, se somos parecidos com Cristo, nós também temos amor pelas almas? Amor. E se temos amor pelas almas? Ou tem minha cara, encher a barriga, aquela mesa hoje, e dormir com a barriga, tá? Não. Você vai até comer menos hoje. Para que você tenha que ser preocupado, vai ganhar falta. Aí quando chega em casa, você vai aplicar para reforçar. Amor? Como em qualquer coisa, quem chega em casa, quem chega em casa, vai ganhar falta. Se quer que a gente esteja em casa, vai ganhar falta. Eu vejo que eu não vou pegar aqui, não sei. Eu não fomo nada. Não fomo nada. Eu fomo um cházinho. Acho que não. Se eu for pegar, eu não vou pegar. Se eu for pegar, eu vou pegar aqui. E se tiver qualquer coisa, eu não sei de mim. Já me sinto bem para pegar. Eu não gosto de comer, se eu for pegar só. Se eu for pegar, 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 se eu for pegar o inferno. Mas só para a primeira missão. E o que que acontece? Mostra. Quem é hoje é feita. Mas o que é só hoje é feita. Vem a quarta, vem a sexta. Mas também, se você não quiser ver o quarta, que esse mundo tem que ir. O quinta-feira, a gente está vendo. Conjunta com Deus quinta-feira. Das cem da manhã às sete da manhã. Uma hora. Noventa-feira, perdão, é. Sessenta-feira com Deus. Só oração. Tem uma hora, mas só oração, no chão. Monta-se em um gozo do outro. Deus está oferecendo. Deus está oferecendo. Ele passou. Ele passou a ser orar. Ele sentiu muito óbvio. Ele sentiu uma vontade bastante óbvio. Hoje está realizado por ele. É impossível. Quando você pegar para ser educado, você está tentando pedir. Sai de Deus. Tem. Esperando que começa a aparecer. Começa a ficar de cabelo. Não é? Mas depois você começa a caminhar. O mundo começa a ficar de cabelo. Você tem a disposição para fazer. Você se sente bem. Se sente mais alegre. É ou não? Então, você é fácil. A gente tem a disposição para fazer. Não é que todos se tornam. E você começa a falar. Essa é a maior espírito. Você começa a achar. Não cai no cabelo. Não vai fazer. Não. Mas você está no bodismo. Porque ele volta. O bodismo te adora. Aí você só tem a tristeza. Ele fica. Ele fica. Ele fica. Ele fica. Ele fica. Ele fica. Não. Não vai chamar de Deus. Não vai chamar de Deus. E o que a gente vê aí... É que a gente quer que a gente goste. A gente está slow. Isso vai atendendo a minha mente. A gente vai controlar. Diz mais a atenção. Seja o que é um privom da palavra não somente ouvido. Engentando a voz dela.. Porque se alguém. É ouvir essa palavra. E não cumpridou. É semelhante a alguma mulher. Que se contempla ao espelho do seu rosto natural. Por que, Senhor? Um tempo a se perda E vai-se e logo esquece Como é Você que está aqui hoje na palavra Ah, Deus vai falar uma palavra livre Mas quem está na função de praticar Se esquece Uma pessoa que me espera Se tivesse sido rosto Olhou para mim, não vai dizer que se esquece Essa palavra de Se esquece, se não praticar Aí voltando aqui Diz aqui o versículo de 5 Aquele porém que atenta bem Paralelo Olha só, paralelo Perfeita da liberdade A palavra que fez Ela traz liberdade Coincidente da verdade é verdade Mas está uma mentira aí pra fora E toda pessoa que entra na igreja De ficar mentada Que passou para os avanços, que lhe dá Que prende as pessoas, que obriga as pessoas A gente da oferta Alguém tem a oportunidade Que é forçar com Deus Que é forçar com Deus Se quisesse agora Pode ir embora A porta está aberta Eu não imagino que eu disse Falar com Deus Nos distância E quente os caminhos Não é Deus Olha a impressão de uma louça E quem vem pra igreja É ser avisado É o punido É o contrário Quem está de um pecado É o pessoal do mundo Quem está na boca aqui É quem está preso na boca aqui Não, não é eu vou deixar de assistir Você não aguenta Não é você assistir de novo Porque você está preso Não, não é eu vou deixar de tomar uma banca Você não consegue deixar Porque você está preso nisso Não, não é eu vou deixar de mexer lá que está caindo Você não consegue deixar Sozinho não Sozinho não Mas com Deus você consegue Sozinho não Mas com Deus você consegue Você não vai conseguir sair com você Estou ali Eu não consegui sair Da depressão Que eu não sei Estou ali Estou ali Eu só consegui Eu acertei Jesus Com o meu salão Eu consegui sair da depressão Consegui sair da depressão E eu acertei E eu acertei Acertei E eu acertei Porque tem gente que diz Não vou deixar de ser feio primeiro Vou deixar de ser feio de ser primeiro Mas depois você vai dizer Não Ele tem que entrar Na casa De ver Se ele não entrar Vai ter E você não vai Entender Não 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 Faz o que é certo Ativa a palavra Seja o cumpridor da palavra E diz o que é severa Para a escola Aquele poema Que além também Para ver Efeita da liberdade E diz o que é severa Para a palavra Não sendo ouvinte Existe-se Mas Fazer todo o que Para a palavra Fala de uma oração Então Fala de uma oração Irmão Fala de uma oração E até que você se faz a oração Fala de uma oração Você vai ficar sem fobade Sem fazer a oração Você sabe Você vai ficar sem fobade Você vai ficar sem fobade Há Fala de uma oração É um problema Não soube que eu falo isso A palavra de Deus E os fobades E os fobades E Deus Quando você quer que você seja fobada Se você vier A salva de Deus Deixa você ser fobade Deixa eu dar um maior Amém Quem fala Diga Ao somar Diga o que? Que volta Faz o obra Você vai ter esse Rezende? A outra Rezende fobade Rezende fobade Eu sigo exemplo De fobade Eu sigo exemplo De mais que você Aquele que começa Na igreja E fica até o meio De chamar Ele Sabe o que é o homem de verdade? Aquele que casa É o homem de verdade É o último que não é E esse é o homem de verdade Sabe o que é o homem de verdade? Ela se casa com um homem O que é o homem de verdade? O que é o homem de verdade? Eu tinha uma friação E até a morte O que é o homem de verdade? O que é o homem de verdade? A minha esposa Quando ela pegou o convite Ela falou Filho E aí? Como é que vai ser? Vamos desenvolver Quatro separados? Eu falei Nada disso A vida A vida diz o que? O que é que a gente Falou De volta a Deus? O que é que o homem Fala? O que é que a gente Falou no altar? Lembra aí Lembra dos mortos Do teu casamento? O que é que fala? Na saúde E na vida Fia Fala Dormir E não fica A vez Eu me separava Porque ele Juntava bastante Mas venceram de Deus A minha visão Pensando em Deus Eu não vou abandonar Minha mulher Esse é um momento mais difícil Um momento difícil Acordia comigo Ela vai passar Um momento difícil Eu vou abandonar Minha mulher Ela deixou O que é Ela também Acompanhava Me lembra E me lembra Tinha um pastor Eu falava Não fica aqui não Ele mandava Eu vou Chegar lá Para o meu ensino A minha graça Para o meu palco Porque eles não Desculpa Me ensinava A minha fala Mas Eu não me lembro É É Mas Mas O meu caminho Muito Pode Você senta aqui Na porta Pega ele E passa A gente Já Está Bem É Sentar Na cadeira Para mim Vai fazer A gente A senhora Que sentar Na cadeira Desde que Uma torcida E pegava Na cadeira Na porta Daí Passava A gente Que sentava Mesmo Dava Com a fecha Na sua Vida Você Pode Na Calma Mas Aí Vai Mais Fazer Por Da Ó Vai Para Você Gostar Que O que Esse O que Fazendo Esse convite Eu acho que é muito importante Ele foi uma chave condição Então vai voltar A função total Dos filhos Mas o fazedor da obra Esse tal será quem está pinturado Com os seus filhos Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quem quer ser bem-aventurado Em tudo que você quiser Diga amém Diga amém Vamos aplaudir Se Deus te abençoe Amém Amém